Galerinha, me chamo Daniel, galera, e tô trazendo mais uma novidade aqui no canal, galera, que é esse gabinete com a marca Fortra, Fortra, que? O meu nome da marca? Fortra, que? Fortra, que, já, galerinha, um gabinete, nós estamos montando um computador e esse gabinete com certeza vai encaixar legal, galera, um computador mais potente. Esse gabinete que nós compramos foi R$119,00, já com frete, incrível que pareça. Imagina aí uma caixa desse tamanho, você pagar somente R$119,00, já com frete. Comprou na? Amazon. A Amazon, é isso mesmo, veio da Amazon e veio rápido, galerinha, muito rápido. Agora, Daniel, vai abrir a caixa e vai colocar no chão, vai abrir e vai mostrar pra você o gabinete, ok, galera? É um gabinete simples, porém, é um gabinete legal, vai servir bastante para que nós possamos montar o novo PC. Abra aí esta caixa, Daniel. Abra aí. Abra aí. Acho que eu vou ter que ajudar. Ah? Abrimos o gabinete, galera. Daniel, você vai pegar aqui e aqui e vai levantar ele, ó. Eita, isso quebrou aqui, ó. Então, vamos lá, galera. Ah, é fraco. Vamos fazer o seguinte? Vamos virar assim, ó. Vira, devagar, segura. Isso, é, vai sacudindo. Devagar, devagar, baixo, 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 baixa. É, vá. Isso, ó. Tirou. Acho que se eu vou tirar, você vai aparecer o gabinete inteirinho, sem nada aqui. Mas aqui veio o uso. Tira aí. A gente vai montar ele, a gente vai mostrar ele só. Rasga isso aí. Rasga. Vai, vai, devagar. Aqui é forte, meus filhos. Hum, é bem simplesinho mesmo, ó. Aqui é os parafusos, né, ó. Tira aí o plástico todo. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu ver como é que vem. Ah, sim. Hum, galera. É um mini gabinete. Gostei. Pequenininho. Ó, um palmo, pera aí, Daniel. Um palmo e dez dedos, mais ou menos. Ele vem aqui com dois USBs, entrada para, saída aliás, saída para caixa de som e entrada para o fone. Aqui é o que? Aqui é o reset. E aqui é o lugar que liga. Ok? Muito legal mesmo. Bacana, Daniel. Olha o seguinte. Ah, aqui tá parafusada. Se não, eu ia tirar aqui. Pera aí, Daniel, pera aí. Vamos mostrar. Nós temos que mostrar por dentro aí. Eu não esperava, porque eu ia ser do biquininho assim. Eu não esperava. Olha, galera. Vamos botar aí deitado aqui para a gente ver. Ah, bem simples, né, né? Aqui é o lugar do CD, que nem usa direito mais, né? Aliás. Aqui é uns cabozinhos que vieram aqui. Legal, galera. Não é legal. Simples. Bem simples, mas era o que eu estava procurando. Vou botar o PC nele. Ele tem espaço suficiente. Ele já é um gabinete moderno, onde você vai parafusar o SSD nessas partes. O HD também. Fica tudo em pézinho. Legal, eu gostei. É um gabinete moderno. E vai servir perfeitamente para o que eu estou precisando. Nós estamos precisando. É ou não é, Daniel? É, claro. Com certeza. Então, está aí, galera. Mais uma novidade para o canal. Assim que as peças chegarem, estamos aguardando aí chegar um monte de peças aí. compramos na China. Nós estamos montando o PC da China, porém as peças são top. Top, 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 top. É para um PC bem potente, para edição de vídeo. Inclusive, até aqui para o canal. Muito legal. Se inscreva aí no canal, galera. Deixa o seu like. Está aí, mais um produto Forteque. Forteque, né? Forteque Stand Case SC501. Valeu, galera. Comprei no Amazon. Lá está bem barato o preço. Lá está para 107. Aí acrescenta o frete. É para 119, mais ou menos. Muito baratinho aí. Valeu, galera. Fui e até a próxima.